Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ato games, gift card de Playstation, Xbox, jogos de Nintendo Switch, Play 3, Play 4, Xbox One e até Play 3 aí por preços baixíssimos e vários jogos tendo aí e várias formas de pagamento. E tudo 5 estrelas. Vocês não podem perder. Link no fixado. HTV7 é a TV Box mais popular e vendida no Brasil. Com mais de 280 canais de TV e 280 filmes, TV, séries, animes e muito mais. É muito bom. É vitalício no Brasil com garantia de 365 dias. Ou seja, após só pagar a TV Box, pode desfrutar de tudo sem mensalidade, cara. Tem HBO, Netflix, tem como você agendar 10 minutos antes de um jogo começar, entendeu? E ainda tá em promoção aqui no Brasil. 5 dias já chega por aqui no Brasil. Você não pode perder. Garanta já a sua. Bom, a gente sabe que Velma é uma série muito mais ou menos, cruz credo. Aí o que acontece, cara? A gente sabe que já teve muitas coisas duvidosas na série que realmente são bem estranhas, né, cara? Mas um ponto bem peculiar dessa série, com certeza, pessoal, é a questão aí de como certos personagens são retratados. Bom, a gente sabe que todo mundo na série é alguém de funcionamento questionável, entendeu? Bem estranho, tá ligado? E, bom, acho que agora, do nada, o Fred fica parecendo aquele bigodudo maluco lá que fez maldade lá na Alemanha nos anos 40, entendeu? E nos anos 30 também. E, né, eu quero te explicar como é que foi essa situação e como realmente é uma coisa muito mal feita. Tava rolando mortes na série, né, adolescente morrendo, né? Tava um mistério sendo investigado, né, da morte de adolescentes, né? Aí o que acontece? Fred tava como um dos, né, supostos suspeitos, né? Aí, beleza. Normal, né, vai que, entendeu, ele tivesse feito alguma coisa já seria um absurdo, né, maldade. Se bem que todos os personagens são bem maus nessa série, né? Aí, tipo, tem uma parte que ele vai em televisão falar que ele não fez essas maldades, né? Aí, tipo, do nada começa a chover e, aleatoriamente, do nada, cai um dos cílios. Ele tava com uma roupa meio pra ficar parecendo um bonzinho, né? Aí um dos cílios cai e, do nada, ele fica parecendo aquele bigodudo maldito lá que fez maldade na Alemanha nos anos 40 e 30, cara. Que, simplesmente, mano, a piada foi tão do nada e sem nexo algum com a situação que, simplesmente, a piada se resume ao seguinte. Ah, ele é branco e ele é mal, entendeu? E é isso, a piada. Ele é branco e ele é mal. Beleza. Pode fazer uma crítica social a, não sei, problemas estruturais da sociedade, mas, tipo, foi tão aleatório, tão do nada, colocar essa imagem do H nele, entendeu? Que foi muito mal feito, não foi bem planejado isso, tá ligado? Então, tipo, eu acho que sim, tinha como fazer essa piada funcionar, ela ser engraçada. Mas foi tão do nada, tão aleatório, tão nada a ver com o contexto, exatamente, que ficou... Ah, vamos colocar essa piada aqui de H, do nada, entendeu? Do bigodudo maldito, do nada, e é isso aí. Mano, realmente é uma série que, literalmente, não consegue fazer nenhuma piada com uma estrutura legal, entendeu? É realmente bem lamentável. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez é isso, sobre o Fred, do nada, aparecendo o H na série. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publicidade brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal, cara. Cara, sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem esse mensagem, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, 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 tchau.